...de que todas as águas de Israel, não poderia eu lavar deles e ficar purificado, voltou-se e foi uma indignação, amém igreja, aleluia, aqui irmão, a palavra do Senhor em Deus foi no livro de Reis capítulo, aleluia 5, que fala de alguns personagens, e cada personagem, Deus nos ensina algo, amém, aleluia, a Bíblia fala sobre o homem, aleluia por nome de Namã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, muito respeito, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, era este homem, herói e valoroso, porém, leproso. A Bíblia fala, aleluia, que eles saíram à tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram preso a menina.